Leve 17, roupas íntimas, sabão Tixen P-Green, amaciente P-Green, varnish oxiadevance. Dispenser abastecido, fechar. Ciclo tira manchas, nível baixo, com vapor, enxágue duplo. 2 horas e 39. 3 horas e 40. 3 horas e 40. 4 horas e 40. 4 horas e 40. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa espuma atrapalhou tudo. Vamos lá. 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 Vamos lá.